Olá Olá pessoal beleza seja bem-vindos aqui no canal olha só vamos falar para você que utiliza você que quer aumentar na verdade as suas vendas você que tem uma empresa você que tem que trabalhar como afiliado você quer produtor ou seja toda e qualquer segmento hoje em dia a gente utiliza muito o WhatsApp para divulgar e para vender eu vou mostrar para você agora claro uma ferramenta que vai te ajudar muito no seu dia a dia aí para que você consiga divulgar seu produto e para fazer vendas com ele tá ele faz praticamente tudo para você é um praticamente um robô mas o nome dele é Zap marketing porque você vai tirar utilizar para essa área e do marketing para divulgar e vender tá vamos lá direto para tela sem enrolação para mim falar para você e lembrando só uma dica se você ficar interessado o link vai estar aqui na descrição do vídeo tá é uma ótima ferramenta e o melhor de tudo que ele é assim é um valor mensal que você paga desse tamanho que não paga nem o valor de uma pizza tá não é nem o valor de uma pizza nem numa mini pizza eu acho então dá uma olhada na descrição do vídeo se você precisa de uma ferramenta assim se você está em busca de aumentar os seus negócios de divulgando e vendendo tá ou lá direto para tela então agora o pessoal tá abrindo a ferramenta aqui uma pequena observação antes de tudo antes de eu falar sobre essa ferramenta e opções dela e tudo mais ela sempre tem atualizações ela vem com seu próprio atualizador você simplesmente com dois cliques de atualiza sua ferramenta sempre mantém ela sempre 100% atualizado essa ferramenta ela sempre está se inovando tendo funções nova a cada momento vai pintando novas atualizações e ela vai se moldando e ficando melhor cada vez mais não vou mostrar nesse vídeo aqui cada função funcionando e tudo mais porque cada função dessas aqui tem uma área de membros quando você acaba adquirindo você vai cair dentro de uma área a um tá cheio de vídeos mostrando cada função como funciona como é que usa como faz tá e lá dentro tem vários bônus várias bonificações para você que também que adquirir aí tá inclusive leva também um aplicativo é um aplicativo que você pode utilizar no seu celular para fazer divulgações também em massa aí para usar como se fosse essa ferramenta aqui então ela vai junto de bônus então é uma é um ótimo pacote tá que vale a pena você conferir como eu falei o link na descrição do vídeo tá então vamos começar aqui o início é essa esse de layout aqui que quando você abre a ferramenta já ela vai estar nessa parte aqui tá lembrando também que sempre que você quando você adquirir ela você vai já atualizar lá ela na versão totalmente mais atualizada tá que está no momento aqui então pessoal como já diz o nome é envio envio a contatos tá envio de contatos no caso ou seja o que que seria você vai pegar uma lista de excel que você tem de clientes você também vai poder buscar tá baixar aí do teu celular toda a lista de contatos que você tem teu celular caso seja mas o que é mais usado é a lista mesmo de contato então você vai subir atualista por aqui você vai colocar essa opção aqui porque porque tem regiões que usam 9 na na frente dos celulares e algumas ainda não então você deixa marcado que o a ferramenta mesmo ela gerencia essa parte aqui você pode adicionar colocar até cinco mensagens que vem aqui como padrão mas se você precisar de mais você clica em mais e vai adicionar lembrando que essas mensagens que você coloca aqui você consegue comandar já com o nome tá então tem vídeo na área de membros mostrando como que você vai até colocar aqui o código para estar chamando a pessoa pelo nome isso é muito legal tá logo mais aqui do lado você tem a opção que você pode agendar os envios e também o ligar neste momento está na versão beta tá não sei que momento tá vendo o vídeo e o que que seria se ligar aqui esse ligar ele vai fazer um toque vai chamar o celular da pessoa por três segundos e aí só para chamar a atenção para que a pessoa veja o celular pegue aí ela acaba visualizando as mensagens que você está enviando tá é uma ótima sacada muito legal tá você também neste momento já tem a opção de criar uma enquete tá que você vai poder dar o nome da enquete colocar aqui adicionar tipo é botões aqui de sim e não talvez você vai criar uma enquete para que os seus clientes participem tá aí e você claro usa da sua criatividade depois para criar uma enquete bem legal para engajar com o teu cliente fazer com que ele participe aí do ciclo de conversa que você está tendo com ele tá então aqui é para você iniciar uma campanha o que é bem simples só clicar aqui então para você entender aqui você pode colocar os arquivos tá é vídeo imagem arquivo tudo você vai colocar por aqui clica aqui vai abrir uma aba aqui para você já adicionar o teu arquivo imagem foto vídeo áudio que você precisar mandar tá então aqui é para você enviar trabalhar é a contatos tá aqui é para trabalhar com contatos já aqui é um pouco diferente aqui é para você fazer o envio em grupos tá então aqui você vai pegar conta lista de grupos e vai adicionar aqui tá eu já vou mostrar para você como você consegue os grupos e tudo mais e também contatos tá no você a eu eu vou arrumar contato aonde onde é que eu vou arrumar grupo a cada opção aqui ela vai ligando um uma com a outra tá bom aqui em grupos pessoal você tem a opção de puxar a lista de grupos mesma coisa puxar os arquivos que eu comentei na imagem vídeo áudio tudo né aí né é você tem aqui a opção de também agendar também para que seja publicado nos grupos as mensagens aqui até assim colocando mais chamando por nome também tá colocando marcando o nome né do grupo e mencionar todos aqui você pode mencionar todos os participantes do grupo olha que poder isso aqui você vai estar lá dentro você todas as pessoas estão dentro do grupo que é nicho teu que você quer divulgar atingir aquele público se você clicar aqui marcar ele vai mencionar todas as pessoas do grupo olha aqui isso aqui é poderoso demais aqui também você tem a opção de criar uma enquete para colocar no grupo tá isso também queria muito engajamento e aqui a opção né limpar a campanha ou começar a campanha aqui na opção de grupos então a gente tem isso aqui ó que agora aqui você vai entender um pouquinho pessoal aqui quando você aqui você pode puxar membros de grupos tá você tá aqui você vai extrair todos os contatos que estão dentro de um grupo e quando você consegue pegar todos esses contatos que estão dentro de um grupo depois com isso você pode criar essa campanha de contato tá porque você vai enviar mensagem para individualmente uma pessoa uma por uma dessas pessoas que estão dentro de um grupo determinado que você quer divulgar para essas pessoas informam no modo no molde particular do lugar privado enviando mensagem em um uma a uma tá puxar menos ativos são os meus com os membros que estão mais ativos que mais mais participa dos grupos que mais conversam lá dentro do grupo você tem a opção também de poder adicionar membros em massa num grupo teu tá essa opção que ela é muito boa você que tem que quer criar um grupo no WhatsApp e quer encher ele de pessoas essa é a opção legal lembrando que ele ele manda convite para as pessoas tá com uma forma bem correta eu acho muito massa isso aqui ele manda convite para as pessoas participar entrar dentro do grupo você consegue colocar uma mensagem personalizada tá para chamar essas pessoas para entrar no teu grupo tá então é muito legal consegue adicionar aqui você consegue pegar links de grupos na internet então seja aqui você vai colocar simplesmente olha aqui para você entender aqui precisaria abrir o navegador mas deixa eu explicar que você vai entender aqui você consegue colocar lá por exemplo eu quero trabalhar no ramo eu trabalho no ramo de emagrecer então você vai colocar emagrecer ele vai te dar todos os grupos que são relacionados com saúde beleza emagrecer emagrecimento tudo mais você vai entrar nos grupos claro que você deseja é você trabalha com compra e venda então você vai comprar entrar dentro de grupos de compra e venda isso ele entende mais muitos grupos tá compreendo o que mais existe então seja você vai procurar o nicho que você deseja para participar entrar dentro desse grupo é por aqui que você vai participar de grupos para poder daí é você vai na verdade entrar em grupos e extrair a lista para colocar aqui ó envio de grupos tá e é muito simples é parece explicando assim às vezes parece que de repente é meio difícil não é muito simples simples demais tá é muito simples mesmo tá porque quando você vê os vídeos depois você vai ver que como é muito simples o gerador aqui o gerador de grupos tá você pode gerar um grupo aqui por aqui e show você pode gerar o grupo por aqui para você agilizar teu tempo tá e aqui nós temos um filtro onde filtra todos os contatos WhatsApp para você não perder tempo enviando mensagem para pessoas que nem tem mais WhatsApp que foi bloqueado ou que não existe mais já trocou o número não é aquilo que você que deseja enviar um filtro tá aí chegamos também aqui uma outra ferramenta que ela é muito bacana o Google Maps o Google Maps pessoal ele simplesmente vai abrir uma aba aqui tá e vai fazer o que você vai colocar um nicho que você quer de atividade tá por exemplo é imobiliária dentistas médicos por categoria de profissão ou você vai colocar lá que você quer pessoas que trabalham com marketing digital em São Paulo ou mercados que os mercados de Brasília ele vai buscar pessoas ou empresas que você vai colocar aqui tá novamente reforço tem vídeo na área de membro mostrando passo a passo como você fazer esse segmento para conseguir os contatos que você tanto deseja para depois subir aqui para fazer os envios tá ferramenta muito poderosa o Google Maps tá para você conseguir os contatos de empresas é muito forte nisso e também pessoas tá então aqui nós temos os extras os extras são o que coletar contatos que você vai puxar os contatos da tua lista teu WhatsApp do seu celular pegar lista de bate-papo tá mesma coisa e aqui eles têm os exemplos tá um exemplo exemplo de grupo de Excel como que você coloca né exemplo de grupo de Excel de contatos tá chatbot cara isso aqui é muito bom e nós temos um chatbot padrão que o que acontece você vai criar as regras é claro quando uma pessoa digitar um Olá o que que tu vai digitar para ela o que que ela vai perguntar sobre um produto teu pai já enviar mensagem automática tudo automatizado aqui tá aqui é o momento que você vai configurar todas as mensagens o atendimento automático da tua empresa ou do teu segmento do tempo do que tu vende então toda pergunta que a pessoa fizer o robô aqui o bote vai responder o teu cliente de forma automática você só basta configurar aqui o que é bem simples tem uma área tem um vídeo lá dentro na área mesmo mostrando passo a passo como você configurar simplesmente você vai aqui ó adicionar envio do usuário que que ele vai enviar e aí você vai colocar que ele enviou um quero saber sobre a calça jeans não sei o que você vai clicar em enviar adicionar uma mensagem vai responder mensagem vai colocar aqui ó nome por exemplo a nome vai chamar a pessoa pelo nome e você vai para responder a pessoa e vai clicar em adicionar a resposta e pronto tá feito e você viu ali aqui deixa eu voltar aqui você pode adicionar os outros arquivos também me é imagem vídeo arquivo áudio tá então é muito bacana isso aqui respostas automáticas para atendimento virtual para você atender seus clientes de forma automática tá configurações é só para você manter aqui é limpar que os cash por exemplo daqui a pouco tá travou teu WhatsApp tá travando você vem aqui limpa ele está normal e nós temos aqui uma nova opção beta que é o bote pessoal isso aqui é surpresa porque isso aqui é um bote do chat GPT e ele vai você poder conversar o teu atendendo o teu ao teu cliente vai poder chamar aqui nessa ferramenta e essa ferramenta vai começar responder como se a pessoa fizesse perguntas é como se você no caso fizesse perguntas no chat GPT e o chat GPT respondesse para você exatamente vai acontecer aqui você vai configurar um robô de chat GPT aqui para quando teu cliente chamar fazer perguntas o chat GPT robô aqui o bote vai responder o teu cliente cara sensacional você vai poder importar os com os prontos aqui dentro tá e show é sensacional isso aqui depois tem os prontos pronto e você clica iniciar o bote ele vai trabalhar para você esquece sensacional e como eu falei tudo isso pessoal e inclusive isso vai estar na área de membros tá quando você adquirir falar em área de membros deixa eu só até mostrar para você um pouquinho da área de membro aqui para você tá o pessoal bem-vindo aqui essa é a área de membros quando você adquirir essa ferramenta tá por um valorzinho que é muito simples que vale a pena você clica ali você vai ver o que eu do que que eu tô falando você vai ver que o valor não compra nem uma pizza que se vai pagar no mês então olha que é a área de membros tá você vai ter aqui é um iniciar com 25 aulas explicando passo a passo cada função para você para você entender e utilizar e aproveitar de toda a melhor forma a sua ferramenta aqui que já tem uma uma aula tá aqui usando aqui é para usar inteligência artificial aqui nós tem mais um bônus com oito aulas tá são bônus muito importantes que aqui entra o que como você vai criar é uma máquina virtual para você se você tiver interesse Claro como criar um número virtual como aonde comprar número virtual se você quiser caso você queira como criar uma má é um emulador de WhatsApp na tua no teu teu computador tá para simular um WhatsApp tem muito vídeo aqui que é exclusivo tá aqui dentro são só exclusividade coisas que são muito interessantes desde como você aquecer teu chip é fazer o aquecimento da sua conta tudo 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 tá aqui tá e aqui né para finalizar é um bônus um aplicativo chatbot para celular onde você vai conseguir configurar ele para que ele fica atendendo respondendo pessoas tudo pelo teu celular tá então show é sensacional aqui a nossa área de membros aqui tá então é isso aí pessoal muito bem pessoal espero que vocês tenham entendido tenha gostado da ferramenta ferramenta é ó sensacional até porque como eu falei sempre tá 100% atualizada e outra coisa tem aí você tem aí sempre uma garantia que eu digo o seguinte tem alguma coisa que não funcionou que não tá legal vai assim que você adquiriu primeira coisa você vai participar de um grupo tá e dentro desse grupo vai ter um suporte também você na hora que você compra na verdade o suporte pessoal do suporte já entra em contato com você pra conversar com você e tudo mais então assim vai ter teu você tem um auxílio para instalar se tiver qualquer problema o pessoal do suporte vai atender vai responder e vai ajudar você aí a conseguir utilizar a ferramenta 100% tá então é bem tranquilo aí tá clica aí na descrição do vídeo confira o valor antes tudo mais e se você tiver dúvida também pode colocar na descrição terei maior satisfação ter responder e poder ajudar você tá então beleza pessoal fico por aqui agradeço a você que ficou aqui assistindo esse vídeo até agora até o próximo vídeo grande abraço tchau tchau